A gente estamos aqui no bairro Guaraú, em Peruíbe E eu quero mostrar pra vocês como é gostoso aqui pela manhã Você vir pra cá, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma corrida É um clima bem gostoso Esse solzinho, agora são oito e pouco Olha só como é que tá por aqui Bastante árvores, bastante pássaros cantando E essa rua aqui que a gente chama, ela é a principal aqui no Guaraú Ela sai lá na praia do Guaraú, pra gente pegar ela reto Nós vamos sair lá na praia Vocês podem ver que é bem tranquilo O cachorro acabou quase mordendo a perna aqui Cachorro solto Então aqui é bem gostoso de... Você acordou, você quer dar um passeio Quer dar uma caminhada Com direito Às paisagens A ver os pássaros Se você der sorte, você vê tucano, vê macaco É bem gostoso mesmo Aqui por exemplo, nós pegar aqui à direita Nós vamos sentido a passarela do Balsa O Rio Guaraú Pegando aqui, ó Essa ruazinha aqui Hoje a gente vai continuar reto Que eu quero mostrar pra vocês esse trajeto Até a praia do Guaraú Que é... Eu gosto bastante de ir aqui pro Guaraú pela manhã Olha aí, tem um casal fazendo uma caminhadinha De boa Logo aqui passa o rio Inclusive tem uma ponte aqui, ó Esse rio ele sai lá no mar Ele passa também pela passarela do Balsa E ele dá encontro lá no rio E praia Guaraú Onde eu falei pra vocês agora há pouco ali Pegando à direita ali pra onde a gente passou Tem uma pousada, restaurante Peixaria Você que quer conhecer restaurante Campem também Eu fiz um tempo atrás uns vídeos sobre restaurante Sobre campo Aqui no Guaraú Pra quem não sabe Aqui no bairro Guaraú É... Os pontos turísticos mais fortes que tem Aqui nesse bairro aqui em Peruíbe Eu acredito que 80% das pessoas que vêm pra Peruíbe Querem conhecer o Guaraú Porque praias, cachoeiras, trilhas Coisas naturais Então é bem bacana mesmo Nós já estamos chegando aqui na... Na praia Inclusive esses dias andando de moto por aqui Eu conheci uns lugares bem legais Então eu vou mostrar pra vocês a praia Depois vou entrar numa rua ali Pra mostrar pra vocês também que tem outros acessos à praia Também são bem interessantes Logo ali no final ali já tá... A praia do Guaraú Que é show de bola O lobby de manhã cedinho tá vazia Não tem ninguém praticamente Olha aí ó Essa aí é a entrada da... Da praia do Guaraú Lá embaixo fica... A piscina natural Ou conhecida também como o olho do dragão A gente fez vídeo aí Vídeo passado Se vocês olharem tem um vídeo como chegar lá E também eu descobri também uma vista show de bola Que também tá aí no canal Que é entrando nessa segunda rua aqui ó Tem um vídeo aí falando sobre isso inclusive Tem essa rua Tem essa rua mas não é nessa Nessa aqui ó Você pega essa rua aqui A direita Você subindo ela Lá em cima Vai ter uma rua A direita vai ter uma rua Uma placa inscrito sem saída Lá em cima Sober que eu morri A direita vai ter uma placa inscrito sem saída Você entra nessa rua sem saída E lá tem um terreno que você consegue ver A vista da praia Se você quiser saber como chegar lá Tem um vídeo aí que eu fiz Explicando como é que faz pra chegar lá Eu vou mostrar pra vocês também Outros acessos que tem Aqui pelas ruas Pra chegar também na praia do Guaraú Essa praia do Guaraú Ela começa aqui E ela vai até lá o rio Guaraú Então ela tem outros acessos Esse aqui é o acesso principal E eu vou aproveitar também E mostrar pra vocês Os outros acessos Tem acesso por aqui Só que não tá tão boa a rua Inclusive tá com um pouco de lama Tá vendo Mas a outra rua de cima ali Acho que tá melhor a rua lateral Aqui à direita Então tem que tá melhor pra passar Mas também só aquele pedaço ali Pra cá já tá de boa E aí tem outros acessos Eu vou mostrar pra vocês ali A gente pegar A próxima esquerda Olha só Então aqui tem outro acesso Pra praia Olha que legal Então aqui Show de bola E tem mais outro acesso Ali pra cima Vou mostrar outro acesso Pra vocês também Vamos lá Vou pegar essa rua A próxima esquerda ali E sai também Na praia do Guaraú Olha só Olha só gente Que gostoso Você tá nessa caminhadinha Aqui na beira do mar Na beira da praia Junto à natureza Porque aqui é cercado De árvores De morros Pássaros É gostoso demais Aqui ó Outra entrada aqui ó Essa aqui eu não vi ainda não A outra que eu vi Fica lá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês também Olha só Então aqui é outra entrada Outro acesso A praia do Guaraú E eu vou mostrar só mais um acesso Que fica ali do outro lado Então muitas vezes você conhece só Aquele principal né Acesso Então pra vocês ficarem sabendo Que aqui tem Outros acessos A praia As vezes você não encontra Vaga de estacionamento Você pode optar em procurar por aqui Ver se tem alguma vaga Pra você estacionar Eu acredito que todas essas ruas Saem na praia Dá acesso à praia E as cachorras vindo aí ó E aí Dois ainda Ó tem esse acesso aqui ó Tem esse acesso E aquele que tem Outro ali na frente Eu vou lá ver Eu acho que tem outro assim Ele já é maior Olha o tamanho daquele ali Aí onde vocês moram Tem cachorro que corre atrás Assim também Eu acredito que esse aqui É o último acesso A praia do Guaraú De carro De moto né Tem outros acessos Aqui eu vou falar Mas aí já é com trilha Então esse aqui Acredito que é o último acesso Olha só Que fantástico Show de bola mesmo Se você não conhecia Esses acessos Agora você conhece Não somente aquela entrada principal Mas também Essas entradas aqui ó Olha isso Que vista show de bola galera Olha isso Show de bola mesmo Eu espero que vocês Tenham gostado dessa dica Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo tour Valeu